Oi, gente! Olha só, eu tenho que admitir um negócio aqui pra você. Eu tenho uma preguiça de andar de escada. Oh! Onde é que você tá indo, Cotoco? Ué, vou descer a escada pra ir embora. Ai, não. Preguiça. Vamos de elevador. Mas a escada é rolante. Preguiça! Então, gente, eu sou do time do elevador. Sou mesmo. Quer dizer, eu era. Você já tá imaginando o que aconteceu, né? Ih, sabe de nada, inocente. Foi o que você tá imaginando mesmo, só que 10 vezes pior. Ai, o Lamaim tava delicioso. Pena que não tinha mais sorvete de peixinho. Ai, também, né, Cotoco? Você acabou com o sorvete de peixinho da loja. Eu, hein, nunca vi alguém comer tanto. Nós, Animes, temos um metabolismo diferente que permite comer porções enormes de comida e não engordar. Mas não sei não, hein. Essa comida toda tem que acabar em algum lugar. Oxe, que poço sem fundo. Hum? Eita. Eu juro que não fui eu. Ah, não. Tu tá de brincadeira comigo? Ai, liga, 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 liga. Não, mas... Acho que o elevador parou. Ah, é? Menino, eu tava achando que era só um pit stop entre um andar e outro. O desastre tava anunciado e foi tudo gravado na camara de segurança, né? Pra eu poder reviver esse pesadelo várias vezes. Olha só que legal. Ah, peraí, vamos resolver isso agora. Ai, meu celular tá sem sinal. Ih, a bateria vai acabar. Ô, Cotoco, cadê teu telefone? Esgotei a bateria quando tava postando foto dos pratos de comida. Que? Ai, tem alguém aí? A gente tá preso no elevador. Ai, ai. Será que... Se a gente... Pular... O elevador... Pega no tronco? Para com isso, Cotoco! Você tá tentando derrubar o elevador? Elevadores possuem um sistema de segurança que impede que eles caiam. Ih, é mesmo. Nossa, que ótimo. Parabéns. Só que tem um detalhezinho assim, pequenininho. O elevador tá quebrado! Você precisa aprender a manter a calma, Malu. Faça como eu. Ih, garoto. Para de palhaçada, que eu não quero saber de aula de yoga, não. Eu só quero sair daqui. Olha, Cotoco. Tem uma portinha ali em cima. Ó, se eu subir aqui em cima de você... Não, 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 não. Não faz isso, não. Cuidado, Cotoco. Garoto, fica quieto. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha o resférito, moleque. Não, não. Eu tô tentando salvar da vida aqui. Ó, só pra constar, a culpa foi do Cotoco. Garoto, não consegue ficar parado? Eu, hein. A gente tem que arrumar um jeito de sair daqui. Isso aqui é muito pequeno. Ah, eu já tô sentindo o oxigênio acabar. Ai, como é que será que tá contra os enes aqui? Epa, agora sim. Agora acho que vai voltar a funcionar. É, mas sabe aquela história de pior do que tá não pode ficar? Ah, então, deixa eu contar o segredo pra você. Sempre pode. Eu não devia ter comido aquele bolinho de chocolate. Pera aí, Cotoco. Foi tu que comeu meu bolinho. Ai, você é muito cara de pau. Ai! Cotoco, segura. Sabe, deu lá o pipi aí dentro. Até alguém abrir o elevador. Alguém me enxerra daqui. Taca! Ai, eu não tô me sentindo muito bem. Cotoco? Malu, segura essa bomba tóxica. Se você fizer isso de novo, eu juro que eu te mato. Olha, as imagens são brutas, mas eu te prometo que o cheiro era muito pior. Eu comentei que tinha repolho com ovo naquele lá, hein? É, pois é. Ai, meu Deus. Não é possível. Deve ter algum botão aqui. Alguma coisa que faça a gente falar com alguém. Mas pelo menos meu celular tivesse com sinal. Vem cá. O seu celular não tava sem bateria, não? Ele tá. Eu tô jogando no seu celular. A bateria do meu celular tava acabando. Garoto, desliga-se agora. Não dá, Malu. É uma partida online. Não interessa. O celular tá com pouca... Pera aí. Tu tá jogando online? Calma, Maluco. Já deixo você jogar também. Cuida cinco minutinhos. Ah, então o sinal voltou. Me dá aqui seu celular agora. Ai, essa não. Acabou a bateria. Pelo menos eu consegui ganhar bem na hora. Ha! Hi-fi! O toco! Eu tô tirada! Eu não acredito que a minha vida vai acabar aqui nesse elevador. E que eu vou ter que dividir os meus últimos momentos com o toco. Parabéns pra você. Descantar, tá... Ô, Malu, vem lavar essa louça! Hello, baby! O toco! Segura o perigo! Ai! Taca, taca! Essa não tremendo. A gente vai cair! E agora? Ai, tem tanta coisa na vida que eu ainda não fiz. O toco, me desculpa por ter judiado a de você. Me desculpa por acabar com a bateria do seu celular. Me desculpa por ter pego a sua câmera sem avisar. Me desculpa por... E por ter quebrado seu videogame e colocado a culpa no chupica. Calma, mas... Me desculpa também por ter restido seu PC de vírus, tentando jogar o novo jogo do unicórnio. E por ter falado que o seu óculos era prego, espalhar a escola inteira que você gosta da Agatha, por perder o folha do vilinho e falar que foi você. Me desculpa por ter explodido a sua... Nossa, por que vocês demoraram tanto? Caramba, a gente já estava quase morrendo aqui dentro. O oxigênio estava acabando, eu juro. Eu vi o trailer da minha vida todinha passando na frente dos meus olhos. Ai, acho que eu vou desmoronar. Vixe Maria Senhora, mas o elevador ficou parado aqui só uns 13 minutinhos.